O que é a razão entre dois termos consecutivos? Chamamos de progressões geométricas as sequências em que a razão entre dois termos consecutivos é constante. Então, uma PG é uma sequência, uma sequência de termos onde a razão entre dois termos consecutivos é constante. Isso quer dizer que se você pegar um termo e dividir pelo termo anterior, vai dar sempre o mesmo valor. A razão entre dois termos consecutivos é constante. E esta razão nós vamos chamar de quê? Esta razão nós vamos chamar de quê? Vejamos, então, um exemplo de PG. Por exemplo, se eu tiver esses termos, letra 4, 8, 16, 32, isto é uma PG. Repare que 8 dividido por 4 dá 2, 16 dividido por 8 dá 2, 32 dividido por 16 dá 2. Logo, isto é uma progressão geométrica, onde a razão é 2. E o primeiro termo? O primeiro termo é 4. Então, 4, 8, 16, 32 é uma PG de razão 2, onde o primeiro termo é igual a 4. Vejamos, então, outro exemplo. Letra B, 3, 6, 12, 24, isto é uma PG de razão 2 também. Repare, 6 dividido por 3 dá 2, 12 dividido por 6 dá 2, 24 dividido por 12 dá 2. Então, a PG é uma PG de razão 2, só que agora o primeiro termo, o primeiro termo é 3, o primeiro termo é 3. Então, a PG é onde o primeiro termo é 3 e a razão, o quociente entre dois termos consecutivos, a razão é constante. Veja, então, outro exemplo. Letra C, 1, 4, 16, 64 e assim por diante. Nós temos aqui uma outra PG, onde a razão é 4. Confira, o segundo termo dividido pelo primeiro, 4 dividido por 1 dá 4. Depois, 16 dividido por 4 dá 4. Depois, 64 dividido por 16 dá 4. Então, a PG de razão 4, onde o primeiro termo agora, o primeiro termo é 1. O primeiro termo é 1. Então, temos que uma PG é uma sequência onde a razão, nesse caso o quociente, entre dois termos consecutivos, é constante. Bem, agora vamos falar sobre o termo geral da progressão geométrica. Termo geral da PG. Termo geral. Bem, considere, então, a PG. A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Isso aqui é uma PG. Isso aqui é uma PG. Isso aqui é uma PG. Com razão Q. Com razão Q. Então, com razão Q. Então, imaginem que é uma PG com razão Q. Onde A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, A4 é o quarto termo, A5 é o quinto termo. Então, nós poderíamos dizer que a razão Q é o quociente entre A2 e A1. Quer dizer, a razão Q seria A2 dividido pelo A1. O segundo termo dividido pelo primeiro. Isto é a razão Q. O terceiro termo dividido pelo segundo também é a razão Q. Se eu dividir A3 por A2, vai dar a razão A3 dividido por A2 será igual a razão Q. Se eu dividir o quarto termo pelo terceiro, A4, por A3, A4 dividido por A3 vai dar a razão Q. Se eu dividir o quinto termo pelo quarto, quer dizer, A5 dividido pelo A4 vai dar a razão Q. E assim vai. Agora, imagina que nós temos N termos. Então, aqui seria o AN. Se eu dividir esse AN pelo anterior, que seria o AN-1, também vai dar a razão Q. Então, bote aqui, pontinho, pontinho, pontinho. O termo de ordem N dividido pelo termo de ordem N-1 também dá a razão Q. Então, temos aí a PG com razão Q. Você observa que se eu multiplicasse todos esses termos, se eu multiplicasse todo mundo aqui, todos esses termos, multiplicando todos, o que daria o produto? Bem, do lado esquerdo eu teria assim, o A2 sobre o A1, segundo termo dividido pelo primeiro termo, multiplicado por A3 dividido pelo A2, multiplicado por A4 dividido pelo A3, multiplicado por A5 dividido pelo A4, multiplicado por... Assim vai, né? Até esse último termo, o enésimo termo dividido pelo termo de ordem N-1. Então, o AN dividido pelo AN-1. Então, se eu multiplicar todo mundo, ficam esses termos todos multiplicados, que estão do lado esquerdo. E do lado direito eu ficaria com Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q. Quantas vezes Q? Ora, quantos termos nós temos? É fácil verificar que nós temos N-1 termos. Olha só. Aqui nesse primeiro termo aparece 1 embaixo, A1. No segundo termo aparece A2. No terceiro termo aparece A3. E vai até que no último termo aparece aqui o N-1, o AN-1. Isto significa que nós temos N-1 termos. E se eu multiplicar Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q, N-1 a vezes teremos Q elevado a N-1. Agora, vamos verificar a soma do lado esquerdo, esse produto do lado esquerdo. Repare aqui, do lado esquerdo nós temos A1 e A2 e no segundo termo tem A2. Tem A2 em cima e A2 embaixo. Quer dizer, esse A2 que está em cima corta com esse A2 que está embaixo. Você verifica que eu tenho A3 aqui em cima que corta com A3 aqui embaixo. Você tem A4 em cima que corta com A4 embaixo. Todos os termos vão cancelando com o seguinte, né? Neste sentido. Isso quer dizer, por exemplo, que esse A5 vai simplificar com o A5 que estaria nos pontinhos, pontinhos. Sempre nesse sentido. Isso significa que esse último termo AN-1, ele simplifica com o termo AN-1 que estaria nesses pontinhos aqui em cima. Então, multiplicando tudo, eu ficaria apenas com A índice. Em resumo, multiplicando, então ficamos aqui em cima apenas com o A índice N. A índice N. E embaixo, como cortou todo mundo, ficou apenas o A índice 1 embaixo. E do lado direito, você está com Q elevado a N menos 1. Esta é a fórmula do termo geral da PG. Esta é a fórmula do termo geral da PG. Temos aqui, então, a fórmula do termo geral da PG. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O N é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado a N menos 1. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N... Obrigado.